Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! É o BIS! Puro e o Azevedo! Terror de São Paulo não tem fim! Papo reto que eu tô mandando Para todos os nossos amigos Tá alto é meu lugar de polícia Tá alto é meu lugar de bandido Tá alto é meu lugar de polícia Tá alto é meu lugar de bandido O nome dele é fácil, tá? O nome dele é fácil, tá? Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! Papo reto que eu tô mandando Para todos os nossos amigos Tá alto é meu lugar de polícia Tá alto é meu lugar de bandido Tá alto é meu lugar de polícia Tá alto é meu lugar de bandido O nome dele é fácil, tá? O nome dele é fácil, tá? Agora você vai ver crime Tá vendo esse AK aqui? Tá vendo esse AK aqui? É de verdade! Olha o que ele faz! Loicard é meu lugar de polícia Alicard é meu lugar de polícia Se inscreva no canal